Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer e como sempre a nossa vida aqui nunca é normal, né Wilton? Todos os episódios são especiais, todos os convidados são especiais, por quê? Porque vocês são especiais e a gente rala bastante para fornecer um conteúdo de qualidade e altura do Deus a quem amamos e servimos, certo pastor? Amém, amém é isso e hoje teremos uma aula de como servir a Deus de verdade, em verdade e justiça. Aliás, melhor dizendo, memória, verdade e justiça. Lindo demais, nós temos hoje o prazer de receber, o papo vai acontecer online, mas hoje estamos recebendo aqui Anivaldo Padilha, não uma testemunha do que aconteceu, mas um personagem que viveu literalmente, literal e infelizmente viveu na pele as agruras da ditadura. Então a gente tem o prazer de recebê-lo aqui e certamente vai ser um papo muito especial. Só de percorrer a biografia dele nos últimos dias já, assim, impactou bastante o meu coração e me deu aquela sensação, Wilton, de como a gente não está fazendo nada, né? Verdade. Como a gente não sabe o que é sofrimento, como que a gente não, assim, enfim, estamos no jardim da infância, para não dizer, no maternal. E é isso, vamos começar, Wilton? Vamos lá. Bom, Anivaldo, o irmão ouve a gente normalmente aí? Sim. Ah, maravilha, muito bom, muito bom. Anivaldo, olha só, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pelas mensagens gentis de todos esses dias e agora a gente vai conversando, a gente fala aqui, o irmão responde aí e vai ser um bom papo. Obrigado pelo tempo reservado para a gente, viu? De nada, eu que agradeço muito, me senti muito honrado pelo convite e estou com grande expectativa que a nossa conversa vai ser muito boa. Vai ter aqui um diálogo intergeracional, com certeza. Que legal, muito bom. Olha só, no início de 1970, o senhor tinha 29 anos, estudava ciências sociais na USP e era membro da igreja metodista. Nessa fase da vida, com 29 anos, que tema pulsava mais forte no seu coração, irmão Anivaldo? Política ou fé? Ou uma mistura dos dois? Na verdade, as duas coisas, porque eu nunca, desde a minha adolescência, aprendi que a fé não pode ser separada da política. A nossa fé, eu diria, Jesus e Nazaré, Deus vivo, aquele Deus que atua na história, que está presente na história do ser humano, da humanidade, principalmente se faz presente por meio de Jesus Cristo, é uma fé que ela não pode ser... Primeiro, ela tem que ser exercida em comunidade. Segundo, ela não é exercida fora da realidade, fora da história. Ao contrário, ela tem que estar encarnada na história e, assim como o Deus encarnado, a nossa fé encarnada tem que estar encarnada também na vida das pessoas, principalmente das pessoas que sofrem, das pessoas que são marginalizadas, que são exploradas, que são oprimidas. Então, esses eram os grandes temas que me envolviam e que me desafiavam. Compreender o sentido da fé, o sentido de ser cristão naquele contexto em que eu vivia, naquele momento da história do Brasil e do mundo. Muito bom, muito bom. Coisa linda. Muito bom, vamos lá. Marivaldo, em 28 de fevereiro, o senhor foi preso e levado aos porões do mal fadado e infeliz do AECOD, o destacamento de operações de informações, centro de operação de defesa interna. O que foi alegado para a prisão do senhor? Olha, o que usaram contra mim foi o argumento que a extrema-direita sempre usou no Brasil, até hoje, para acusar e oprimir e reprimir seus oponentes, as pessoas que discordavam delas. Eu fui acusado de ser um agente de infiltração comunista na Igreja Metodista, sendo que, para você se infiltrar em alguma organização, você tem que ser de fora daquela organização. Eu não nasci metodista, meus pais eram católicos, eu também, depois se converteram, e eu comecei a frequentar a Igreja Metodista desde quando eu era criança, tinha seis anos de idade. No entanto, eu tinha crescido na Igreja Metodista, nessa época eu era um dos líderes na Igreja Metodista, eu era a principal liderança do movimento da juventude metodista no Brasil. Eu era, inclusive, o diretor do Departamento Nacional de Juventude da Igreja. E essa foi a acusação principal que foi feita contra mim. E, junto com essa acusação, eu era acusado de pertencer, eles não sabiam a quem, a qual, mas eu era acusado de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, organização com a qual eu nunca tinha tido contato na minha vida. Que coisa, meu Deus! Um pelotão de sete militares lhe infligiu tortura física e moral. Pau de arara, choque elétrico, cadeira do dragão e insultos durante 20 dias, 20 dias. Eles queriam que o irmão delatasse companheiros que tinham a mesma sede de justiça social. Como que o senhor conseguiu manter o silêncio diante de condições tão difíceis? Ah, é... É, obviamente, foi muito difícil. Primeiro porque eu sentia toda a minha convicção, né, profundamente, em que eu estava ali preso, né, num cárcer, como resultado da minha fé. Então, eu me sentia, em grande parte, né, fortalecido por isso. Entender que eu não estava ali por ter praticado algum mal feito, eu não era ladrão, não era criminoso, o que me acusava de um crime de opinião. Isso não é crime. E isso me dava convicção de que eu tinha uma... Teria que buscar forças internas, assim, a mim mesmo, não era para resistir. Só queria fazer uma... Abrir um parêntese. Quer dizer que, na verdade, eu não fui preso. A prisão implica numa... O ato de prender alguém implica na ação, no cumprimento da lei, né. No meu caso, não, eu fui sequestrado, porque a Operação Bandeira Sner, o DOI-COD, naquele momento, eles não eram uma organização, um organismo oficial do Estado brasileiro. Era um organismo clandestino. Até que ele não fazia parte do organograma do Estado brasileiro, das Forças Armadas, e nem tinha orçamento da União. Ele era financiado clandestinamente por grandes empresários de São Paulo. Bancos e grandes indústrias. Então, era clandestino. Então, eu digo, eu sempre digo, eu fui sequestrado pela Operação Bandeira Sner. e sequestrado por eles. Fui torturado, na verdade, inicialmente, por 20 dias, né. E a minha prisão só foi reconhecida no dia, se não me engano, no dia 3 de julho de 1970, quatro meses depois, quando eu fui enviado para o DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, para ser indiciado e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Só nesse momento que a minha prisão foi formalmente reconhecida. Bom, durante o período de torturas, eu falo, eu passei por uma... diria uma experiência bêstica, porque, como eu falei, eu tinha consciência de que eu estava ali por causa da minha fé. Naqueles momentos de tortura, eu me remetia à nossa história, história bíblica, história das comunidades cristãs em várias épocas da sua história. Ou seja, eu estava sempre sendo perseguido por causa da minha fé. E eu sentia que, eu sendo torturado diariamente por grandes brutamontes, que eram oficiais do Exército e da Polícia Militar, eu era muito franzino na época, aliás, continuo a ser, né. Eu sou muito magro, eu peso 53 quilos. Nunca passei de 55 quilos. Então, eu pensava, se eu tiver que enfrentar um deles, sozinho, né, eu não resisti numa briga, numa luta corporal, eu não aguentaria mais do que um soco deles. já seria suficiente para me liquidar fisicamente. No entanto, ali, eu tinha seis, sete, começava com cinco, depois ia aumentando até sete, oito torturadores. Eu fiquei pensando, se esse grupo de torturadores, se eles têm por detrás deles todas as forças armadas brasileiras, e preciso de usar de tanta violência para me dobrar, é porque tem alguma coisa estranha em mim. Aí pensei, mas além deles, além da... O que pensava? Deles seria suficiente para me liquidar. Eles reuniam um grupo, né? Então, já era quase que um sinal de fraqueza. eles tinham por detrás deles todas as forças armadas brasileiras. E por detrás das forças armadas, das forças armadas, eles tinham a maior potência mundial militar da época, que era nos Estados Unidos. Que era o país que havia promovido o golpe de 64 e que apoiava a ditadura. Eles recebiam treinamento nos Estados Unidos, recebiam todo tipo de ajuda militar. Então, eu percebo, se eles, com toda essa força, com todo esse poder que eles têm, precisam de usar da tortura para me dobrar, é porque moralmente eu sou mais forte. Fisicamente eu não sou forte, mas moralmente eu sou mais forte que eles. E, portanto, eu tenho condição de resistir. Mas havia um problema sério, porque a minha vontade de resistir era grande, mas eu tinha consciência da minha fraqueza, porque eu tinha medo, medo de não aguentar a tortura e acabar passando as informações que eles queriam. E chegou um momento que eu, já no terceiro dia de torturas, eu pensei, a única maneira de eu enfrentar isso e de eu aliviar essa dor que era terrível, o medo da tortura é real, principalmente para quem já passou por tortura, sabe que é algo terrível. Se me era real, eu pensava, se eu não resistir, eu tinha medo de não resistir e começar a falar. Então, eu pensei, uma maneira de eu sair, de eu superar essa situação era cometer suicídio. Porque aí eu vou abreviar a minha morte, porque eu tinha certeza que ia ser assassinado, eu não tinha esperança, daquele momento eu não tinha muita esperança disso, eu vou tentar o suicídio. Acontece que não havia nenhuma possibilidade de cometer suicídio. Não havia nenhum instrumento cortante que eu dispôo, eu não tinha nenhum cinto que eu pudesse me importar. e pensei, bom, eu estou em uma situação de total isolamento, totalmente à mercê deles e, seja, eu me entrego, me entrego no sentido do caminho que eu estou fazendo. Comecei a pensar na minha vida, como é que eu comecei a minha vida em movimento político, social, por que eu estava ali? Eu tinha certeza que eu estava ali por causa da minha fé. e eu pensei, bom, se eu tiver que morrer, não será pelas minhas mãos, porque eu tinha consciência também que em algum momento do passado da minha vida, eu tinha que entregar minha vida a Deus, a serviço do povo. Portanto, a minha vida já não pertencia mais, pertencia a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao povo brasileiro, a quem eu me dedicava a servir naquele momento. Eu pensei, se eu tiver que perder a vida, se eu tiver que morrer, que a ditadura assuma a responsabilidade pela minha morte. Talvez até o fato de eu ser assassinado na prisão, ou morrer na prisão, possa ter um impacto grande nas igrejas, porque eu era muito conhecido nas igrejas protestantes, evangélicas na época, não só na igreja metodista. eu que seja assim. E comecei a pensar, à medida que eu fui pensando dessa forma, eu entrei num estado de serenidade, de não me preocupar tanto com o sofrimento da tortura, e me tornei sereno mesmo, talvez ali fosse o momento que eu desfecho da minha vida. pensei muito, mas muito mesmo, na própria experiência de Jesus. Jesus teve esses momentos que eu estava vivendo também. Quando Jesus fala, pai, afasta de mim esse cálice, Jesus estava ali sendo humano, vivendo a sua humanidade de maneira profunda, ele sabia do sofrimento que ele ia enfrentar, mas estava colocando toda a confiança no pai. Eu senti que eu tinha que fazer a mesma coisa, e foi o que eu fiz. Interessante que isso já era bem tarde da noite, e aí eu consegui dormir, e de madrugada, eu acho que às cinco e pouco da manhã, me acordaram, vieram me buscar para um novo interrogatório. nesse momento, eu percebi que eu estava passando de um problema assim, que até hoje não consegui explicação. Eu estava sofrendo um processo de amnésia, eu não conseguia lembrar nem dos nomes de meu pai e da minha mãe, nem da minha irmã, que eram as pessoas mais próximas de mim. Então, aí por mais que me torturasse, por mais que quisesse que eu desse nomes, eu falava, não sei, não me lembro, e eu estava dizendo a verdade. Eu não estava ali mentindo, eu sei, mas não vou dizer. Não. Eu tinha, como se tivesse passado uma borracha na minha memória. E eu fiquei assim durante vários dias, até que as torturas diminuíram e tal, e me levaram, decidiram me enviar para os nomes. Realmente, eu diria, uma experiência mística. Agora, acontece que é importante anotar isso, porque, eu vou dizer, eu tive companheiros lá na prisão, alguns comunistas, outros não, mas que eram ateus, e passaram por um processo semelhante de resistência, de conseguir resistir as torturas a ponto de não resistir e não colaborar com a ditadura naquele momento. E, eu cheguei à conclusão, quer dizer, o que estava dentro de mim, o que me possibilitou resistir foi a minha fé, que era a fé cristã. Agora, as outras pessoas, companheiros que conseguiram resistir, também tinham fé. Não era uma fé religiosa, mas era uma fé na capacidade do povo brasileiro de reagir, de superar a ditadura, e também um profundo compromisso com aquela luta. Então, quer dizer, eu tenho essas coisas muito misturadas nesse sentido. Para mim, foi uma experiência mística, porque, não tenho dúvida que foi a partir da minha fé. no caso dos outros, foi também uma experiência que eles não consideram mística, mas eu diria que é uma experiência mística também. Só que eles não tiveram consciência. Eu não acredito que Deus, eu tenho dificuldade de achar que Deus me protegeu individualmente naquele momento. porque sempre tive dificuldade, mas às vezes a gente tem um costume nas igrejas de falar que Deus me ajudou, foi graças a Deus que eu consegui um emprego, foi graças a Deus que eu tive um acidente, não morri. E essas pessoas morreram. Verdade. Foram alvo da graça de Deus, da compaixão de Deus. Por quê? Então, eu não era uma pessoa especial naquele momento. Nunca me consegui entender assim como uma pessoa especial que Deus tivesse separado das outras pessoas para me proteger. Mas eu acho que Deus estava presente na ação de todo mundo ali. Eu acho que todo ato de amor significa que Deus está presente naquele ato. E aquelas pessoas que não eram cristãs como eu estavam ali também resultado de um ato de amor, amor pelo povo brasileiro, amor pela justiça, pela liberdade. Amém. Amém. Que Deus continue fortalecendo o senhor. O senhor está enchendo a gente de exemplos, de um testemunho incrível. Tem muita gente vendo nosso podcast agora. Só para eu saber, a gente faz uma transmissão exclusiva para os membros aqui do canal que apoiam a gente. Eu quero, inclusive, dizer o nome deles que estão aqui no chat, falando. Tem muita mensagem de gente se sentindo emocionado, obviamente, e encorajado pelo seu testemunho. É bom que o senhor saiba para que Deus renove aí também as forças do senhor. Sou um exemplo para muita gente. Tem aqui com a gente o Tiago, o Tiagão está aqui com a gente no chat, a Graça, a Silvio, o Terço, o Ailson, a Maria José, a Deise, deixa eu ver, a Dula Church, que é lá, ele fala com a gente lá da Itália, e tem uma turma comentando, e aí eu tenho alguns comentários aqui que eu queria que o senhor falasse, por exemplo, o Ailson comentou aqui que é importante dar voz a pessoas como o senhor para que as novas gerações conheçam o que já aconteceu com a igreja no Brasil para que nunca mais aconteça. Acho que essa, inclusive, essa é uma das missões da Comissão da Verdade, né, irmão Anvaldo? O senhor é, inclusive, um dos grandes líderes desse movimento de memória, verdade e justiça no Brasil. O Terço faz uma pergunta interessante aqui, ele coloca aqui o seguinte, como o senhor manteve a fé diante de algo específico, que está até no nosso roteiro aqui de perguntar para o senhor, porque o senhor foi entregue, e descobriu isso depois, por dois irmãos, por dois pastores, né, foi traído por dois pastores, e como o senhor manteve a fé diante dessa traição eclesiástica, especificamente eclesiástica, o senhor era um homem de Deus, que estregou a sua vida, a obra, o reino de Deus, a igreja, a comunidade de Jesus, e, de repente, quem faz, quem inventa uma mentira, não é, a seu respeito, entrega o senhor para um estado, como o senhor bem pontuou aí, que não tem nada de prisão, mas é um estado totalmente contrário a tudo aquilo que a gente acredita de legislação e de legalidade, então, qual foi o sentido do senhor ao perceber que tinha sido traído por alguém da igreja, como fala, traição eclesiástica? Olha, em certo sentido, eu não fiquei surpreso, porque eu sabia que eu estava sendo traído, entregue, dedurado, como a gente falava na época, por algumas lideranças da igreja, não só da igreja metodista, mas da igreja presbiteriana, da igreja batista, mas eu só tive a certeza que durante o momento das torturas, que eu negava que era comunista, negava que pertencia ao Partido Comunista brasileiro, um dos torturadores gritou com muita raiva, né, para mim, você quer que eu acredite em você ou naquele pastor que afirma que você é comunista. Naquele momento, eu tive a certeza que eu estava sendo denunciado por um pastor. Eu só vinha saber quem era, quem eram eles, depois que eu voltei do exílio, no Brasil, em 80, na verdade, em 86, 88, por aí que eu descobri que eu tive acesso ao que eu constava a meu respeito, nos arquivos do antigo SNI e do DOPS em São Paulo. E lá tinha o registro desses dois pastores, que na verdade era o bispo já aposentado, o bispo Isaías Sucasas, e o irmão dele, José Su, que era pastor da Igreja Metodice Central em São Paulo, José Sucasas Júnior. Havia dois documentos, o deles é o termo de declaração, que é o que é, aquele termo que é feito na delegacia quando alguém vai lá para fazer uma denúncia. Então, eles fizeram ali uma declaração acusando várias pessoas, inclusive a mim, da Igreja Metodice, de infiltração comunista na Igreja. Existaram alguns pastores também, e outros jovens como eu. depois eu tive acesso ao diário do bispo, e ele registra aí o DOPS, juntamente com o irmão dele, para se oferecerem como informantes do DOPS. Isso está registrado. Fiquei muitos anos, desconfiando de alguns, mas nunca falei o nome de ninguém, de suspeitos, porque não tinha provas. Então, a partir dessa documentação que consta lá no arquivo do Estado, eu passei a falar publicamente o nome deles, que é o que estou fazendo agora. Agora, eu tive a sorte, em relação à pergunta que é feita, eu diria, eu tive a sorte de ter crescido no período da história do protesto antigo no Brasil, em que havia uma ênfase muito grande no estudo. E na Igreja Metodista, principalmente, mas também nas outras igrejas. A gente, desde criança, estudava muito a história da igreja, estudava a Bíblia com muita seriedade. E eu aprendi a estudar, eu era meu adolescente, estudar a história da reforma protestante do século XVI, lendo biografia de Martim Lutero, de Calvino, e outros, eu entendi uma coisa, que a igreja cristã tem duas dimensões. Uma é a comunidade cristã, aquela igreja que é formada por cristãos que são fiéis a Jesus Nazaré. a outra é pela instituição. E o reforma protestante resgatou esses conceitos da igreja de Cristo não se confundir com a instituição. A instituição não é sagrada, ela é obra humana que é importante para manter a tradição cristã, mas ela não, não, na sua essência, ela não é a igreja. A igreja é a comunidade cristã. Então, eu cresci entendendo isso, entendendo que a verdadeira igreja, ela está ali naquilo que Jesus falou, né? Quando dois ou três, duas ou três pessoas se reúnem em meu nome, aí estou presente. essa é a verdadeira igreja. A instituição nem sempre é essa, até que se a gente olhar a história do cristianismo, as igrejas, todas elas, cometeram crimes bárbaros contra a humanidade. A inquisição foi obra da igreja católica, mas também as igrejas foram tantas frases formas inquisições. Então, eu cresci com essa compreensão. Então, quando eu fui traído, né? De dois líderes da igreja, eu senti que eles estavam agindo em nome da instituição. Mas, eu sempre falo, eu não fui traído por dois irmãos, eu fui traído por aqueles membros da igreja que são crentes verdadeiros, fiéis, que dispussem oração do estudo da Bíblia, preocupados com a missão da igreja do mundo. Eu fui traído por dois, duas pessoas, dois homens, que faziam parte da instituição e que defendiam os conciliários e interesses dessa instituição, que não os veículos. Então, no caso de ter sido traído por eles, nunca me abalou a minha fé, não. No contrário, me ajudaram a compreender melhor essa relação entre a igreja de instituição e a igreja de movimento. Entre instituição e a comunidade. É uma relação dialética, compreendição entre elas, porque a instituição raramente representa comunidade. Representa uma comunidade de homens. Eu falo homens aqui no sentido que até hoje as igrejas e instituições são controladas por homens, né? Eu falo da minha casa, não, são realmente os filhos de Deus. Meu irmão, conta um pouquinho pra gente, o senhor passou vários anos depois desse período de tortura, o senhor enfrentou um exílio, né? Longe. E a fé, mais uma vez, continuou resistindo. Eu, com 30 segundos do seu relato, já fico me questionando se eu teria a mesma resiliência ou a mesma capacidade de suportar pelo menos alguma coisa do que o senhor enfrentou. Como que foi esse período de exílio? Foram vários anos. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Olha, foi, obviamente, foi muito difícil porque eu só saí do Brasil depois que eu fui libertado da prisão, ainda com o processo em cima e correndo o risco de ser assassinado. Foi quando eu fui colocado em liberdade pela Auditoria Militar de São Paulo. A Auditoria Militar era um tribunal de exceção da ditadura. Chamava o tribunal, mas não seguia as próprias leis da ditadura. Então, fui colocado em liberdade sob a ameaça de ser assassinado pelo do boicote. E eu saí da prisão e fui pra clandestinidade. Mas estava muito difícil. Eu não podia conseguir, não podia trabalhar, não podia ter empregos, porque na época qualquer empresa pra contratar qualquer funcionário tinha que exigir um atestado policial. E, obviamente, o meu currículo, digamos, entre atos policial, não me permitia conseguir trabalho. Fiquei, durante esse tempo, com parte, com a ajuda do Conselho Militar de Igrejas, mas o cerco da reflexão foi se fechando muito com essas organizações que lutavam contra a ditadura. Até o momento que chegavam para mim, falaram, olha, você tem que sair, porque você tem muita informação, você pode não resistir às estruturas novamente, você pode estar colocando em risco a sua própria vida e a segurança de muita gente. e eu decidi sair. Eu quero dar um detalhe aqui, porque é importante nessa questão da exílio. Eu tinha uma... me relacionava com uma companheira que também era militante e ela estava mais ou menos clandestina em São Paulo, no estado de Nordeste. E naquele período a gente não tinha condições de viver juntos, porque foi uma questão de segurança. A gente não podia ser presos juntos. Então, para a gente se encontrar, demorava vários dias eu tinha que mandar recados através de uma companheira ou uma companheira que passava esse recado para uma terceira ou quarta pessoa até chegar até ela e ela fazia a mesma coisa. A gente demorava três, quatro, cinco dias para poder marcar encontros. Bom, quando me foi dada essa notícia da repressão que estava se fechando, que ocorreu o risco iminente de ser preso, eu tive que sair, eu não consegui encontrar com a minha companheira. Mas eu sabia de algo que era muito importante para nós, para mim e para ela. Ela estava grávida de poucas semanas. Ela estava grávida. Mas eu argumentei com as minhas companheiras e falei, não, você está colocando em risco a vida dela e do filho. Então, você tem que sair. e eu saí. Quando eu saí, eu cruzei a fronteira, que eu desci aqui pelo sul do Brasil até o Rio Grande do Sul do Uruguai, quando eu cruzei a fronteira, eu pensei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? O que me espera? Eu não sabia. Eu saí também com a ajuda do Conselho Mundial de igrejas, com a solidariedade do movimento ecumênico. Quando eu cruzei a fronteira do Uruguai, do outro lado da fronteira, tinha os líderes da Igreja Metodista no Uruguai que estavam me esperando para me levar para Montevideo. Fiquei em Montevideo nos primeiros de um mês. Depois, o pessoal arrumou para eu ir para a Argentina, para Buenos Aires. Fiquei em Buenos Aires também quase dois meses, depois para o Chile, onde eu teria mais segurança para ficar, porque na época do Salvador Allende era presidente. Era mais seguro ficar no Chile do que na Argentina ou no Uruguai. E, quando eu estava lá, eu fui convidado depois de vários meses pelo secretário do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, secretário da América Latina que esteve lá e já me conhecia por causa do meu trabalho na Igreja Metodista. Ele me fez o convite para que as igrejas protestantes, os Estados Unidos, estão muito preocupados com a América Latina, estão muito críticos da política americana aqui na América Latina, principalmente com o apoio americano às ditaduras e queriam fazer um trabalho de educação da opinião pública sobre essa relação dos Estados Unidos com as ditaduras na América Latina. E ele me convidou se eu não topava ir para os Estados Unidos e desenvolver esse trabalho lá. Aí eu aceitei porque realmente eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalho naquele momento. Aí eu fui para os Estados Unidos e lá eu pude com o apoio das igrejas, principalmente da Igreja Metodista e da Igreja Presbiteriana Americanas, aí eu pude com o apoio delas reconstruir a minha vida. Fiz o trabalho que eles me pediram para fazer durante quase cinco anos, viajando o país inteiro, dando palestras nas igrejas, universidades, faculdades, encontros, principalmente de juventude das igrejas, enquanto estaduais, nacionais. Isso realmente me possibilitou recolocar a minha vida nos trilhos que eu achava que eu devia trilhar. Continuei trabalhando lá, quando terminei esse contrato com a Igreja Metodista, foi um contrato de quatro anos, eu continuei, fui convidado pelos Quakers americanos a trabalhar com eles no programa internacional, me chamaram para ser diretor do Departamento de Assuntos Internacionais deles, que eram, os Quakers são pacifistas, e eles têm um trabalho muito grande nos Estados Unidos, sempre tiveram, são os pioneiros das grandes causas por justiça nos Estados Unidos, desde a luta contra a escravidão, a atuação pelos direitos civis, a luta contra as guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram. Naquele momento, eles estavam preocupados com as ditaduras na América Latina, com os direitos humanos na América Latina, e também, principalmente, com as lutas de libertação nacional na África, as lutas anticoloniais. Então, me convidaram para ser diretor desse departamento. E, o que me ajudou, eu sempre falo, o que me ajudou a superar os problemas do exílio foi o fato de eu continuar como parte integrante da comunidade cristã. Eu pude colocar em prática a minha fé, aquilo que eu achava que era a missão da igreja, no plano americano, lá nos Estados Unidos, depois, no plano internacional e mundial. E, nesse período, eu falei do meu filho, meu filho nasceu depois, a gente não teve condições, não tive condições de encontrar com ele, de vir ao Brasil, eu não tinha permissão e corria risco. então, meu filho cresceu e eu só fui encontrá-lo, conhecê-lo pessoalmente, quando ele tinha oito anos. Ele nasceu em 71, o ano que eu saí do Brasil, e eu voltei ao Brasil logo após a anistia. Para conhecê-lo e cuidar de toda a documentação dele, o sentido do nascimento, o reconhecimento, reconhecê-lo como meu filho, e eu me sinto assim, quando eu saí e deixei a minha companheira grávida, meu filho, por nascer, eu saí assim com um tremendo peso na consciência e com uma preocupação profunda. dessa preocupação me acompanhou durante vários meses, durante o período de gravidez dela, teve todo o apoio da minha mãe, principalmente, e apoio de amigos que ajudavam, porque ela tinha que fugir o tempo todo também, se proteger. Teve o apoio de amigos, da igreja, e depois que ele nasceu a gente conseguiu manter algum contato, porque ele os contatos, obviamente, ele era criança, então a gente trocava fitas cassetes. Nova geração provavelmente nem sabe o que é uma fita cassete, não gravava áudio para ele, mandava por amigos aqui no Brasil, e ele também mandava para mim. Então a gente manteve esse contato até o momento em que eu voltei para o Brasil, que eu encontrei. E até hoje a gente comenta isso. Eu me sinto bastante orgulhoso que esse meu filho é o Alexandre Padilha, que é feminista da saúde, governo Lula, e agora é ministro de relações institucionais, responsável pela articulação política do governo do novo mandato do Lula. Ou seja, é uma contribuição que eu dei para um filho que dá continuidade em grande parte a todo o trabalho que eu fiz na vida, toda a minha vida. Agora, respondendo assim, diretamente, eu diria, como eu superei os problemas de exílio, é uma coisa, eu falei, continuei, fui amparado pela comunidade cristã, comunidade ecumênica nos Estados Unidos, depois mundial, porque eu fui convidado para trabalhar no Conselho Mundial de igreja, e foi a convivência nessa comunidade que me fez, que me possibilitou exercer a minha fé. Então, quando a gente tem convicções profundas, tem compromissos com a luta pela liberdade, pela justiça, pela liberdade, dificilmente a gente vai se sentir derrotado. porque alguém já falou, a luta, a gente só é derrotado nas lutas pelas quais a gente não lutou. A luta, ela não é, não significa vitória permanente nem derrota permanente. A gente consegue realmente viver em função das causas que nós temos. Eu acho que é importante manter a minha fé até hoje por isso. e não olho o exílio como algo terrível que tenha me acontecido. No contrário, eu fui caminhando e no meu caminho encontrei o exílio. O exílio me possibilitou muita coisa boa também, em contato com gente que eu jamais pensaria em conhecer e ter contato. Amém. Olha, está difícil segurar aqui, viu, meu Nivaldo? Está difícil segurar aqui. É muito emocionante o relato do senhor. É uma lição, é uma lição. Para mim, para nós aqui, para todo mundo estar aqui, é uma lição de como seguir a Jesus. A Deise até comentou aqui que hoje a gente viu Jesus. É isso mesmo. Agora dá para entender um pouquinho sobre por que a gente ia ser chamado de pequeno, fomos chamados de pequenos cristos, viu, irmão Nivaldo? O senhor é um grande pequeno Cristo, viu? Deus te abençoe cada vez mais. Tem uma perguntinha do Tiagão aqui, que é membro do canal, pensando sobre toda essa traição da igreja, como que o senhor lida, como o senhor trata para perdoar, ou como o senhor lidou para perdoar essas pessoas que frequentavam a igreja, nem sei se eu posso chamar de cristão depois disso, diante do que elas fizeram com o senhor e com tantos outros irmãos, que o senhor é um dos mais conhecidos, de um caso muito conhecido, mas tem muita gente que foi traída também nas suas igrejas. Como lhe dá para perdoar essas pessoas? E outra pergunta, se as pessoas por acaso se arrependeram, vieram falar com você, pedir perdão, alguma coisa nesse sentido, por que a gente acredita apesar dos pesares que a reconciliação e o perdão são obras do Espírito Santo de Deus? Então, só pode ter acontecido por intermédio dele. Houve isso e como o senhor lidou com isso também? Olha, primeiro em relação ao perdão. Eu já falei isso em público também. Durante, lá nos Estados Unidos, durante uns três, quase quatro anos, eu tinha pesadelos quase todas as noites. que eu estava sendo preso, sendo torturado novamente, passando pelas simulações de ser executado, tudo isso aconteceu comigo aqui, e eu não conseguia superar isso. Eu procurei fazer uma... a igreja me ofereceu para pagar um psicanalista. Eu fui, tive duas sessões com ele e decidi que não valia a pena. Eu vou dizer por quê? Eu não sou contra a ciência, absolutamente, Eu acho que a psicanalista, a psicanálise tem uma função essencial na nossa vida. Seria bom que todas as pessoas pudessem fazer a psicanálise, para se conhecer melhor. Bom, a primeira sessão com o psicanalista foi a sessão que é quase normal. Todas as... quando você vai para uma terapia, pede para você contar a vida. Falando da infância, adolescência, juventude e tal. E eu falei para ele tudo que tinha a minha... Contei a minha vida para ele. Aí ele marcou a segunda sessão. Três, quatro dias depois. E para essa segunda sessão, e a primeira pergunta que ele me fez foi a partir de que momento o senhor começou a ter esses delírios e alucinações. Eu falei, como assim? Não entendi. Eu não sei, porque tudo que o senhor me falou tem tudo a ver com delírios. A pessoa da prisão, as torturas, são alucinações. Eu falei, escut, o senhor está dizendo que eu estou... que é uma história que eu inventei? Ele falou, não, não é que a alucinação a pessoa não inventa, ela surge na cabeça dela e tal, mas não é uma coisa deliberada, voluntária, involuntária. Ele falou, escut, o senhor me explica melhor isso. Ele falou, não, porque tudo que o senhor me falou vem do Brasil. Tudo que o senhor me falou que ocorre na prisão, que o senhor construiu na prisão, são coisas que ocorrem somente em países comunistas. a senhora me deu uma vontade de pular no pescoço dele, né? Na mesma hora, eu levantei e falei, olha, se o senhor não tem competência para discernir entre uma verdade que o paciente está contando, uma alucinação ou delírio, se o senhor não tem competência para ser meu terapeuta, eu vou embora e vou pedir, o senhor vai ter que devolver o dinheiro da primeira consulta e vou avisar a igreja para não me pagar mais nem me recomendar para ninguém mais. E saí e fui embora. Bom, eu saí dali achando que eu precisava realmente de um psicanalista para me ajudar a superar aqueles pesadelos. Mas eu não vou perder tempo. Os psicanalistas estão dominados pela mesma ideologia anticomunista que eu enfrentei no Brasil, nos Estados Unidos mais ainda, porque ali é o país que é o cerne da ideologia anticomunista. e eu saí e pensava vou ter que mais uma vez talvez encontrar forças internas para superar. E pensei muito sobre aquela situação, sobre aquela os pesadelos, né? E fui chegando a um momento em que eu eu acordava, né? Com ódio dos sotradores, com raiva e achei que eu estava caminhando para algo assim bastante positivo. Porque a raiva é um sentimento humano. Principalmente a raiva, o sentimento humano. Se eu estava tendo condições de ter raiva, capacidade de ter raiva, é porque internamente eu estava reagindo. E foi assim até o momento que eu me convenci assim de que aqueles torturadores claro que eles eram seres humanos, eram homens, todos eles, né? Responsáveis pelos atos deles, mas acima de tudo eles eram instrumentos de uma máquina de repressão. Eles eram instrumentos de uma instituição estatal, que era o Estado terrorista brasileiro. Então eles podiam ser, sim, responsabilizados individualmente, mas eles não eram, eles também eram vítimas, no sentido de estarmos desumanizados a tal ponto que se sentiam quase que com prazer ao praticar o mal. Eu pensei, eu vou ter que perdoá-los. E fiz, realmente, um esforço de exercer essa possibilidade de perdão até que eu realmente acho que eu consegui perdoá-los. É interessante que quando eu fiz isso, os pesadeiros foram diminuindo, porque eu comecei a reagir aos torturadores. No momento que eu era preso, eu tentei reagir à prisão, às torturas também, eu tentava reagir, até o momento que uma dos últimos pesadelos que eu tive foi, eu peguei um, tinha um, um sarrafo na cela, onde eles estavam me torturando, porque eu peguei o sarrafo e dei na cabeça dos torturadores e acordei. Foi um dos últimos pesadelos que eu tive. Ou seja, internamente, eu fui reagindo contra aquela pressão e, ao mesmo tempo, tentando exercer a capacidade de perdoar. E cheguei à conclusão que realmente eu consegui perdoá-los e superar os pesadelos. Eu cheguei à conclusão de que, muitas vezes, o perdão ele é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Eles não sabem que foram perdoados por mim. Agora, quando eu falo isso, eu não estou usando aquele conceito de perdão que é muito usado nas nossas igrejas e que eu acho uma atitude hipócrita. O perdão como algo que você esquecer. Não. Eu nunca esqueci. nunca vou esquecer o que eles fizeram contra mim. E outra coisa, eles são responsáveis. O perdão só teve sentido para mim no plano subjetivo. Me ajudou muito a superar aquele momento. Mas eles praticaram um crime não somente contra mim. Foram crimes contra a humanidade e contra a sociedade brasileira. E, por isso, eles têm que pagar por esses crimes. mesmo que eu tenha individualmente e consiga perdoá-los. Mas a sociedade não pode perdoá-los. Eles têm que ser processados, seguir todo o curso normal dos processos, né? No Estado Democrático de Direito, mas têm que pagar pelos crimes que praticaram. como hoje, né? Estão falando em um momento em que o judiciário começa a julgar os golpistas lá do Rio de Janeiro, estão dizendo não, não, tem que apagar, passar uma borracha acima disso para superar os conflitos. Não é verdade. Isso jamais... Se não houver punição, a gente vai e corre o risco de que isso ocorra novamente. E é o fato que não tem havido posição ou punição aos crimes e criminosos de 64, da ditadura, é que possibilitou o ressurgimento de um setor da sociedade. Primeiro, defendendo a ditadura e tentando implantar uma nova ditadura no Brasil. Então, esse processo de resgate da memória, é lutar pela memória para poder... Essa memória é o que nos ajuda a compreender o presente, nos ajuda também a projetar o futuro sem problemas do passado. eles acusam, às vezes, nos acusam da gente estar dirigindo olhando no retrovisor. O retrovisor é importantíssimo, eu não conheço nenhum motorista que não olha de vez em quando o retrovisor, exatamente para evitar esse acidente. Então, na escada da memória, é muito importante. até que, no nosso caso de evangélicos, se retornar aos tempos bíblicos, os hebreus, quando voltaram do exílio, principalmente da Babilônia, a ênfase principal foi no ensino da história, da memória. os profetas o tempo todo batizando a necessidade que o povo devia se lembrar do tempo que passou no Egito. E quem os libertou da escritão no Egito? Os levitas foram se lembrados aos tribos separados exatamente para ensinar essa história. Eles iam de aldeia em aldeia contando a história do povo. Isso possibilitou aos hebreus superar uma série de problemas deles. E a gente tem que se inspirar na tradição profética do Antigo Testamento. E o próprio Jesus, quando institui a Santa Feia, ele coloca ali, fazer isso é memória de mim. É um memorial importante. É parte da essência da nossa história como cristãos. Então, não podemos esquecer que a memória histórica é importantíssima. E nós temos que lutar trazer de volta essa memória. Infelizmente, hoje, estou estendendo a minha fala aqui, mas, infelizmente, você passa o radar nas igrejas evangélicas hoje, a maioria esmagadora de pastores e das fiéis não tem a mínima ideia do que foi a história das igrejas de protesto antigo no Brasil ou no mundo. Não tem a mínima ideia porque as igrejas evangélicas hoje se tornaram uma, eu diria, um cuxadinho da intolerância, da hipocrisia e da violência contra setores que não aceitam a imposição dela. Eu acho que é o momento da gente pensar na história da igreja, mas, junto com a história do Brasil também. Irmão, olha só, a pensão para filhas solteiras e com muitas aspas, porque várias são casadas, mas não no papel para poder continuar recebendo o dinheiro, consome aí uma cifra gigantesca do orçamento do país, somente porque são filhas de militares. Queria saber se o senhor recebeu algum tipo de indenização? Se o senhor tem, se elas têm uma pensão vitalícia, o senhor deveria ter uma pensão poupuda fora indenização? O senhor recebeu algum tipo de reparação? Recebi. Pela lei da anistia, eu tinha direito. Meu direito foi reconhecido, eu recebo um tipo de pensão, mesmo porque um período de clandestinidade e o exílio não me permitiu, por exemplo, pagar previdência social no Brasil. Eu não tinha como me aposentar. Então, eu fui anistiado, recebo-se uma pensão que equivale a três e pouco da sala de mente, que não é uma, não é nada de poupuda, é uma pensão que me ajuda. Até, é vitalícia no sentido que a minha esposa e dependência não terão direito a essa pensão depois que eu morrer. Agora, no caso dos militares, é uma coisa séria que a gente tem que discutir no Brasil, porque os militares se tornaram quase que uma casta especial no Brasil. Não são forças armadas, é uma casta de muitos privilégios, inclusive esse privilégio, filhas de militares têm direito a uma pensão e são, eu estava vendo outro dia uma filha de um dos militares e recebe parece que é trinta e poucos mil reais por mês. Regina Duarte recebe pensão por ser filha de militares. Ou seja, elas nunca se casam formalmente, nunca legalizam seus casamentos para poder continuar a receber essas pensões. É um dos privilégios que eu tenho que combater. o senhor usou a palavra correta, essa casta de militares e eu acredito que seja a essa casta que Jesus disse que só sai com muita oração e jejum ou também com um pouco mais de esclarecimento nosso, viu? muita oração e jejum sem dúvida. É, Jesus se refere a legião sobre a legião romana mesmo sobre essa casta mesmo aí. Exatamente. É só com oração e jejum mesmo e haja jejum e oração, viu? O sorriso para a gente conseguir respirar, respirar. É verdade. Bom, Nivaldo, para a gente caminhar para o fim da nossa prosa já há uma hora, já te agradecendo demais por esse tempo dedicado aqui a gente, por compartilhar, como o senhor acabou de lembrar, de mencionar, a gente não pode esquecer da nossa história, precisamos conhecer a nossa história para não cometer os mesmos erros, mas o Hamilton está até dizendo aqui nos comentários que existe também uma casta de pastores, é verdade. bem lembrado. Sem dúvida. Bem lembrado, né? E aí, pensando nisso, como é que a gente... O senhor é sociólogo, né? Sim. Como é que a gente consegue livrar o Brasil desse desejo, dessa sanha pelo autoritarismo? Porque a gente passou tudo o que passamos, tantas histórias, tantos testemunhos como o do senhor, inclusive, e a gente teve recentemente a eleição de um torturador, de alguém que elogia torturador, que diz que o inimigo, que quem discorde deve ter que morrer, cheio de ódio, de intolerância, e teve a maioria da igreja evangélica sendo apoiado, esse cidadão, fazendo a armida da igreja, e certas cenas lamentáveis que nós vimos. Como salvar, como livrar o Brasil dessa sanha, desse desejo pelo autoritarismo? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. é muito difícil. São vários fatores que podem nos ajudar a superar isso. Primeiro, acho que temos que, nós, da sociedade, acho que é um trabalho da sociedade civil, das organizações sociais, e eu diria principalmente das organizações evangélicas, que hoje pipocaram em várias regiões do país, evangélicos, que estão descontentes com os rumos que as igrejas evangélicas tomaram nos últimos anos. Eu acho que essas pessoas todas são várias organizações, a gente tem que trabalhar de forma, talvez, coordenada ou não, mas todo um trabalho de educação e conscientização. eu acho que esse blog seu ajuda bastante nesse sentido, e conscientizar as pessoas. Primeiro, estudar, levar as pessoas a realmente estudar a história do Brasil, a história mais recente do Brasil. acontece que o Brasil tem uma tradição de silenciamento, silenciar sobre tudo e ocultar os seus esqueletos. Por exemplo, até hoje, o Brasil não se reconciliou com a escravidão. É como se a escravidão não tivesse existido no Brasil. Felizmente, nos últimos anos, nas últimas duas décadas, essa questão começou a surgir, principalmente nos últimos dez anos, que a comunidade negra se organizou melhor e tem reagido muito nessas questões, mas mesmo assim você encontra o racismo sendo muito enraizado no Brasil. O Silvio de Almeiras fala que racismo estrutural é realmente até estruturado na sociedade, nas igrejas e nas pessoas. Então, a gente sabe que isso vai demorar muito para a gente superar. O Joaquim Nabuco falou lá no século XIX ainda que o racismo já está presente na sociedade do Brasil por muito tempo. Eu acho que ele não chegou a pensar em 100 anos, mas já são mais de 100 anos, está muito presente. A questão da ditadura, a mesma coisa. houve uma... Eu sempre falo, até 64, havia uma estrutura da repressão no Brasil. Depois de 64, veio a estrutura do silêncio, principalmente nas igrejas. Principalmente nas igrejas. e de forma especial nas igrejas evangélicas. Na igreja católica também aconteceu a mesma coisa, mas principalmente nas igrejas evangélicas. Então, nós temos que resgatar essa memória. O resgate dessa memória é extremamente importante na luta pela democracia no Brasil. Nós temos que reformular talvez o currículo escolar. Quando eu vejo que começou com o Fernando Henrique Cardoso retirando os matérias de sociologia e filosofia do currículo do segundo grau. E agora o novo ensino médio estabelecido ainda no governo de Bolsonaro, o tema não me lembro, que está sendo discutido e muito atacado agora, ele elimina todas as possibilidades de você estudar, ter um conhecimento da história do Brasil. Eu tive nesse sentido um privilégio de estudar numa escola pública onde todas as disciplinas estavam presentes. estudar filosofia, história, geografia, e tive acesso a todos, vários livros, toda a literatura que me levou a entender melhor a história do Brasil. Mas, nos últimos anos, essa história foi reprimida, está sendo reprimida mais ainda. se não conseguimos resgatar essa memória, vai ser impossível a gente superar esse momento que a gente tem. Mesmo porque esse momento que a gente está vivendo está num contexto mundial de negação da história, de ressurgimento do nazismo e do fascismo. então o Brasil se tornou uma peça importante nesse movimento de extrema-direita. E a extrema-direita representada pelo Bolsonaro veio para ficar. Não pensemos que vai ser fácil superar essa extrema-direita raivosa, odiosa e odienta, porque ela cresceu muito e se fortaleceu. e ela está presente em todas as áreas de maneira especial nas igrejas, na igreja católica, em menor grau, mas principalmente nas igrejas evangélicas. Quando eu vejo que dois terços, de acordo com as pesquisas, dois terços do eleitorado evangélico votou no Bolsonaro, eu me assusto. É claro que eu acho que grande parte dessa gente votou no Bolsonaro por causa do antilulismo, do antipetismo que foi gerado pelos meios de comunicação no Brasil nos últimos anos. E é possível que, eu espero, que seja certo que grande parte dessas pessoas que votou no Bolsonaro tenham se arrependido, perceberam o erro que cometeram. Porque cristianismo e fascismo, cristianismo e nazismo são incompatíveis. são incompatíveis. Agora, a gente tem que, eu acho que uma forma, estou falando em termos gerais, mas nas igrejas nós temos que combater várias coisas nas igrejas evangélicas. O machismo, por exemplo, eu sei, na maioria das igrejas, a mulher é tida lá como uma pêndice totalmente secundária, sendo que a base das igrejas, todo o trabalho das igrejas é feito por mulheres. No entanto, elas não têm praticamente nenhum direito. E onde têm direito são controlados pelos maridos delas. Claramente, você encontra uma mulher que é líder, pastora, e mesmo assim ela só consegue sucesso quando ela assume e internaliza o machismo. graças a Deus eu vejo crescer nas igrejas um movimento de mulheres evangélicas pela igualdade de gênero. Isso é muito importante, é um sinal de muita esperança. A mesma coisa no movimento negro, na luta contra o racismo. E no caso das igrejas evangélicas, o racismo não será superado nas igrejas enquanto as igrejas não respeitarem as religiões de origem afro-brasileira. Porque o preconceito que há contra as religiões de matriz africana, a essência desse preconceito não é a questão religiosa, é a questão racial. E isso é importante para a gente poder pensar como construir e reconstruir uma igreja que seja relevante no Brasil. Porque as igrejas evangélicas hoje, a maioria delas não tem relevância nenhuma, a não ser relevância para manter as estruturas de dominação no Brasil. A ênfase no crescimento das igrejas, a ênfase na conquista de membros das igrejas, ela é muito danosa para o evangelho. Sempre falo, se você olhar, tive a oportunidade de percorrer grande parte do mundo em contato com vários tipos de igrejas, cheguei a conclusão que é o seguinte, a relevância da igreja não está no tamanho delas, mas sim no impacto positivo que elas têm na comunidade, abrangente. eu sempre falo, pergunto, se a maior parte das igrejas que a gente encontra em todos os lugares urbanos do Brasil, se elas fechar as portas amanhã, em muitos casos a comunidade vai aplaudir, vai se sentir aliviada, principalmente essas mega igrejas, porque hoje você tem estados no Brasil que os evangélicos já chegam a ser quase maioria. No entanto, se você olha, são estados dominados por milícias, que é o caso do Rio de Janeiro, pela corrupção, pelo crime organizado. Isso é uma realidade que você encontra em quase todo o Brasil. Quer dizer, que impacto essas igrejas têm no Brasil? Que impacto o crescimento evangélico no Brasil teve na construção de uma sociedade mais justa e mais democrática? Eu me arrisco a dizer que nenhum. O que conta mesmo são esses pequenos grupos que a gente encontra em todas as igrejas que reagem à imposição dessas lideranças corruptas das igrejas. A gente está em um momento do surgimento de novos luteros e calvinos e outros reformadores, porque eu acho muito difícil as igrejas de evangelho que eu tenha um futuro compatível com os valores do evangelho. Agradeço. É isso. Maravilha. Gente, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente. Como eu disse, eu adoraria fazer as perguntas de todos, aqui os comentários. Inclusive, irmão Nivaldo, vamos tentar marcar uma super live, um podcast com o senhor e com o nosso querido ministro Alexandre Padilha, que é bom que fique muito registrado aqui, que o senhor concluia com esse país, com a sua luta, com a sua vida, mas também com a sua família. Que Deus abençoe muito, muito mesmo, a vida do senhor, sua família, porque nos inspiram em muito, e a gente precisa de inspiração desse nível e desse tipo para continuar acreditando num Brasil melhor, construir um Brasil melhor e uma igreja também, porque, sinceramente, está com dívida. Então, obrigado de coração, obrigado a todo mundo por estar aqui no chat, a gente vai, com certeza, ter outros papos como esse com o irmão Nivaldo e entre outras pessoas, e daqui a pouco tem live também ao Vivaço, podcast com a pastora Rosânia Rocha. Por favor, irmão Nivaldo, pode fazer suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer profundamente pela honra e privilégio de estar aqui com vocês, peço desculpas se em algum momento eu me alonguei muito nas respostas e outras questões e questionamentos, mas para mim é sempre um privilégio de me encontrar com pessoas como vocês. Eu sempre estive, estou, estarei sempre disposto a participar desse tipo de atividade, porque desde que eu voltei do exílio, eu voltei para o Brasil, reintegrei na sociedade brasileira, eu coloquei como um dos principais motivos e objetivos da minha vida, do meu trabalho, a recuperação dessa memória e ajudar as novas gerações a compreender o que foi o período da ditadura militar e as consequências dela que estão aí até hoje e como nós podemos construir uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e democrática. Tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento e pela paciência e generosidade de vocês. Um grande abraço. Meu irmão, olha, recebemos hoje, fomos abençoados com banho de lucidez, com paixão por justiça social e por aquele que nos inspira. senhor encheu a gente de coragem e usando as palavras tão felizes e apropriadas da Deise, hoje nós vimos Jesus aqui nesse podcast. Muitíssimo obrigado pela generosidade, a gente espera estar juntos, outras vezes, inclusive ao vivo, para a gente poder dar aquele abraço no meu irmão, né? Tá bom? E vocês que nos acompanharam, continua com a gente que vem muito mais. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.